Você é um super guiri Vamos ver ai, você pensou mano? Eu vi né, vamos ver as mulheres Não sei né, precisa ver Não dá pra falar nada ainda, precisa ver Vamos lá, começando, começando Ebook e Abel Começou essa fatifaria ai Cacheiro dos pontos já Mostrar o poderio Vamo lá, vamo lá O Coconut deu um Wheel kick meio Não tão bem passado Já pode dar uma olhada em quem é o melhor de foot É né, o O Coconut deu um wheel kick No começo lá, que acabou Podendo ele perder a vantagem, mas ele acertou o trono do trono Depois que ajudou bastante Bem ou mal, os dois são personagens de Bater quando derrubam né Exatamente Vai ser daquelas linhas bem tensas É, tudo ou nada Os dois vão ficar só olhando até vão cair né Hummm, arriscou demais hein Alex Errou um Neckbreaker ai Aí Deu um Ultra 1 ai Isso que Ultra 1 ai Não sei se ele quis pegar uma rolada Alguma coisa mas Esse Ultra 1 inclusive dá pra usar muito bem de OS né Depois que derruba Já cai dano Já cai dando É Hummm Eu mesmo com Playnet eu não dou OS nunca Eu sei se quiser teleportar ele teleporta Eu sou Eu sou Eu tenho preguiça de fazer É Geralmente quando ele tem teleporte ele pode Na segunda que eu começo a dar OS Arriscou de novo ai Bom Neckbreaker Acertou né A gente tem que tomar cuidado com esses Will Kick ai Que é o segundo que ele whiff podia ter Ai 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 tomou resetinho ai Baixou Agora vai ser dificil se ele virar Se bem que ele ta com Ultra 1 né Cara a Bell a Bell só fez derrubar uma vez Ai Buggy ta sem bar Ai acabou É foi eu Foi o esperado Essa luta ai foi bem o que o Daeric falou mesmo Depois que cai começa o jogo Tem 0 Cara O Sabe que não tem como banir o Marquim do chat não? Marquim? Ele ta no chat aqui Ah o Marquim não tem como banir ele não Ah o Marquim é uma boa banir né Acho que ele não adiciona em nada assim O Marquim é um inútil Eu nunca banirei Marquim O Quindy só percebeu que sou eu agora É muito burro esse bicho Vou dar Red aqui pra jogar também né Atrapalhar os contos Ih marquei ponto Marquei do lado errado aqui a situação O Marquim é esse Que é? O Dex eu gosto de como você gosta de Mostrar pra todo mundo que dia você nasceu Diga né E porra O pior é que vem gente ainda perguntar Quando que é meu aniversário Uh Nem um É que é o mais simples Eu não sou criativo como vocês De inventar um nick É claro Eu sou criativo que nem vocês Um dia eu ainda vou inventar Um apelido bacana ai 1 0 né de reis Vamos ver se o componente se adapta ai É Tem que ter um pouco mais de paciência eu acho Eu acho que ele ta se acertando Vou ficar acertando o avador ai Derrubou Vamos ver o que ele faz O Med escapou Defendeu boa Defendeu overhead Ele não ta conseguindo acertar Mesmo em counter Esse step kick pegou Ele não conseguiu bater depois Precisa Ah Ai ai Se tivesse confirmado com o suporte ai Esse Abel Ele ta tentando muita rasteira cara É ele ta desesperando para derrubar O Uniche ali é muito fácil A rasteira é muito lenta Isso é perigoso cara É É ele É o É entregar o jogo isso cara É perigoso A principal ferramenta do Abel Acho que é o step kick Mas o cara precisa ter uma boa Noção do Execução É boa noção dos passos Também é uma boa execução Para bater depois do step kick Boa Fuxiu Se você não tem isso cara Esquece Abel É Joga de bizon Você joga bizon É só Tesourinha Ou Kinder Kinder ele não tem execução Ele tenta jogar de vipers Não dá certo Vou ver ai Acertou um chutinho Já fez vantagem Chute fraco é bom Esses cutucãozinho Pra deixar na vantagem Pode parecer meio bobo Mas Quem tem vantagem nessa luta ai Acho que Obrigando a outra ter que vir em cima Já tem uma Uma boa vantagem Você fica entendendo esse negócio De O Abel pula pra frente E pula pra trás de novo Eu não entendi isso ai Qual o propósito É ele tem que ficar um pouquinho mais parado O Abel Acho que ele ta tentando se mexer um pouco demais Tipo assim Pula pra trás Só que ele ta querendo pegar Eu acho falho pular pra trás Quando você quer pegar alguma coisa Por exemplo Com o Feilong Você pula pra trás Você pode pegar aquela Galinhada dele Agora com o iBook O que que você ganha com isso? Nada Você ta só dando espaço pra ela Pra zonear Qualquer coisa assim É vamos ver ai É agora Agora não tem muito jeito O Abel pula pra cima A gente vai ter que ir pra cima Ta com muito atrás Em vida Vamos ver se ele vai Ixi Caiu Cara se ele pula pra trás Ele não vai virar nunca Porque a iBook Não ta atrás dele Ta na frente Mais um round pro MadHazer 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 ta jogando muito bem Fazendo o jogo que tem que fazer Bom Bom putz Ah então Execução do coconut Ta falhando um pouco ai Boa 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 Com a de grab da iBook Falhou ali É hit Não é grab A gente ta usando muito bem embaixo Soco médio Ta cancelando o Neckbreaker É É É É É É É Pega o IBook Punish Pro Abel que quis tomar rasteira É excelente É Tá certo Olha lá E agora Ele acertou a rasteira E não ganhou nada Ou seja A rasteira ta ali só pra atrapalhar ele Jogada riscada no Mad Day Gastou as barras ai Vamos ver se Não sei se vai contornar Mas foi uma jogada estranha Pulou pra trás Pô Ele gastou a barra toda Eu acho que ele deve ter Deve ter tido uma erro de discussão Ai 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 Ih errou outra Agora a gente errou outra, os dois estão cometendo alguns erros de execução aí que tá atrapalhando De novo outra, um combo Um soco forte, característico do Keoma aí também Keoma querendo a bunda Ai ai ai, o medica errou, mas ela acertou, ai ai ai, bora O Conorante acho que tá meio abalado, ele deve ter errado algumas vezes, tá com muito medo de... Não tá mais confiando, tá mais confiando Um Spanish aí, tá dando muito golpe Falei essa rasteira bicho, falei Tá arriscando demais o Conorante Se o MadHace tá ouvindo, ele vai ganhar fácil Tô entregando todos os segredos da Bell O Conorante tá exagerando aí mesmo, tá sendo muito abusado nessa rasteira Dando um real kick meio errado também, mas enfim Ainda tem muito jogo ainda É O que que tá achando aí, Daredevil? Tô achando que tá uma pataquada do caramba isso aí Tá foda Tá Eu diria que a luta pode ficar mais bonita e mais inteligente, só isso Tô vendo Tem muito chão aí, os dois devem estar naquela etapa de se estudando Mas o MadHace mandou uma mensagem falando que tava um pouco... Lagado Um pouco lagado Isso pode explicar É, pode explicar algum... Explica o MadHace agora, errar ou errar cotovelado em Ultra não É É É que o grande problema do lag, eu acho assim, não é... Claro, errar os comandos, mas é o efeito psicológico Exatamente, você não fica confiante em fazer negócio Você não fica confiante É Sim, mas vem a questão, ele perdeu a confiança no Punish ali Porque ele viu que... Ele tentou pegar o Whiff Aí não deu tempo e cancelou o soco médio em... Neckbreaker Uhum Por outro lado, a cotovelada do Abel dá tempo pra cacete Dá É, mesmo que lagado... Lagado ele só atrasa, né Ele não... Assim, se você fechar o olho e fizer o tempo é o mesmo, né Porque ele atrasa, ele não... Não tome, né Pois assim, o Abel tem... Tem coisa pra... Pra melhorar aí, mesmo que tenha que esteja um pouco lagado Tem, com certeza, com certeza Tem razão Tem que parar de pular pra trás, pelo amor de Deus O Madreze eu vou pôr um mid-overhead Mas o Madreze tá bem abusado esse round aí, parece que tá bem... É que tá mesmo Já tá confiante, acho que já meio que... Pô, o lag é o cocorante do atacante É, ele percebeu que o cocorante tá meio acuado, então ele tá um pouco mais abusado já O que tá certo Hum... O cocorante tá... Tá... Tem uns... Correndo uns riscos aí, às vezes um pouco desnecessários, acho, mas... Vamos lá, vamos... Deu um... Change of Direction meio louco aí, não sei como é que acertou o segundo aqui... Aí... Vixi... É... Bom... A gente já sabe como é que vai ser o mid-over O Madreze... Tá indignado também com a falta de outro do... O Madreze... O Madreze já tá avisando de longe que... Se o... Se o cocorante tentar alguma... Esticar o perninho, esticar o bracinho de longe... Vai tomar soco Madre, o Neck Breaker e... Um monte aérea aí do Madreze... Por isso que o fute fraco... Brilha... Fute fraco não tem como... Com certeza, na verdade... É, tem que mudar um pouco a estratégia de putz aí... Com o fone da estátua... Ó... Tá tentando... Atacar um pouco sem red aí... Pula... Defendeu... Boa... Defendeu... Pude ter suspeito novo... Outro... Change of Direction... Errou outro... Será que é lag? Pode ser lag, mas que tá muito estranho isso aí... Não, agora errou... Errou input... É... Porque ele... Soltou o... Mas beleza... Pelo menos agora ele tá tentando dar outros... É alguma coisa... É... Mas o... O Coconut... Eu jogo com ele as vezes... Ele... Sempre faz os combinhos... É... Então eu também joguei com ele... Ele joga muito bem... Acho que... Alguma coisa... É... Mas ele não tem costume de jogar... Jogar exposto, né... Jogar... Um stream assim... Pode estar contribuindo pro nervosismo... Não sei... Sim... Ele não costuma errar isso aí não... É uma boa oportunidade de... Treinar a mente pra campeonato... Com certeza... Com certeza... A não ser que ele também... Esteja nem indo pra campeonato... É... Não tem problema... Mas... Mas enfim... Ele... Ele joga muito bem... Mas ele tá... Dias ruins todos os jogadores tem... Ele tá jogando né... Pokémon... Só pode véi... Mas Pokémon é foda... Olha lá... Olha lá... E aí... Agora você tá em minoria aqui Bruno... E agora? O certo... O certo... É o que eu tô jogando Pokémon... É o certo... Eu tô errado... Pokémon... Jogo de macho... É um jogo... Pegou Mewtwo já Lé... Tem que pegar o Mewtwo... Certo... Não... Eu tô no... No... Na X eu tô no... Passei no sexto de nada... Tô indo pro sétimo... Mas eu não... Só joguei final de semana... Mas eu não ia aí mesmo assim... Eu não... Marquinha... Marquinha tá saindo... Não sei aí... Falou Marquinha... Volta não... É... Ele falou que... Vai sair por causa do Pokémon... Marquinha eu nem quero que ele jogue Pokémon... Marquinha vai estragar... Cê é louco Pokémon... Pokémon é... Morreu... Morreu no Game Boy Color... Eu que ele fala logo... Fala... Fala cara... Fala... Jogo de macho... Certo... Certo... Mais um entre... 3x0 medirreis com... Digamos né... Alguma tranquilidade aí... Aparece... Mas... Tá aparecendo... Lá... E dá share no Facebook... Deixa... 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 Medirreis... Tá esperto já no... Medirreis... Tomando... Faquinha... Nas costas... O... O cara pensa... Medirreis... Prever... Como é que faz... É... O... Medirreis... Tá atacando... Quando ele começa a ofensiva... Ele não... Isso não foi um... É... Não... Claro... Não foi um blockchain... Mas... Isso que o reconnante fez... Tentou se mexer... Tentou fazer alguma coisa... Para dar um torneio dentro... Não sei o que ele fez... Acabou tomando... Mas... Isso que ele pode tentar... É... Focus na Kunai... Que o cara não precisa adivinhar o tempo... Exatamente... Essa foi boa... Ele acertou uma rasteira... Acertou um... Tonei do trono no meio... Olha lá... Errou já de novo... Esse golpe... Esse super aí... Esse super aí... É... O que que é esse... Segundo super que o Medirreis dá assim... Muito bom... Opa... Essa foi linda... É... Aquele OAS que a gente falou no começo das lutas... Muito bem encaixado... Essa aí não foi jogada de Medirreis não... Tá meio esquisito... Hahaha... Essa aí foi jogada do Thomas... Essa aí foi lá do Thomas... Saudou o Thomas aí... Quem tá assistindo a gente... É... Tipo assim... É interessante pro... Coconut... Aprender aquele... Aquela técnica que o Koma usa... De usar... De usar o cancel de... Change of Direction... Enroll... Porque aí o cara... Como ele bate no Armor... Não dá pra fazer o AS... Porque não tem whiff... Tem a colisão... Então tipo assim... Gasta uma barra só mesmo... Então não faz diferença... Verdade... Muito boa essa jogada aí do Coconut... Deu um... Change of Direction aí... Não sei se ele acabou pegando algum botão... Algum whiff... Alguma coisa... Mas acertou... Cancelou... Enche o Ultra... Mostrando que... Isso pode ser bom que pode dar uma coragem... Pode dar um... Dá uma energia aí pro Coconut... Acho que tá precisando... Acho que a energia do que tá indo embora já... Ahahahah... Esse Gator aí de... Tá fraco... Mad Raze usando... Aquela... Deixa eu ligar pra trás... E chute da ebook... Umas horas meio estranhas... É... Outra... Travou a mente do cara aqui... Ele tá abusando... Mas ele tá abusando... Mas ele tá abusando bastante... Desse... Vai subir de novo bicho... Tudo bem... Agora beleza... Que o cara tá... Sem vida praticamente... Mas... Não... Não vale a pena... O Coconut tá... Começou... Um ganchão em Ultra... Mata... É... O Coconut esboçou... Um... Uma reação aí... Fez uma pressãozinha legal... Então... Mix Up... Mas acabou não dando... Acho que a diferença de vida é muito alta... Tá mais engraçado... Conta... Mas alguma coisa engraçada aí... Sharon... Che... Sharon... Olha o Sharon... Entendeu? Sendo muito engraçado... O que ele tá falando? Nada que pressa... Soa... Tá no... Tá no... Soa... Beleza... É... Blaze Dog falando que o Super aí... Tá... No macro do cara... Aperta Select... Já tá no Super... Ah... Mas o... O Select do cara... Deve tá... Deve tá entre o Soco Médio... E o... Chute Médio... O Mad Racer é Super direto, né? Só que ele tá soltando uns... Meio esquisito aí... Meio... 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 Meio esquisito aí... É... Ele tá... Ele tá dando Super numa... Não sei se ele tá... Tipo... É... Mas... Tá... Diferente aí... Vamos ver agora... Faz três desejos aí, Berilo... O Berilo tá na sala aí? Todos os ridículos estão na sala... Um abraço pro Berilo aí... Aliás... Falta o Mineiro... Mineiro... Inclusive eu preciso de umas dicas com o Berilo... Tô jogando de E-Rom... Daí... Depois se você puder me dar uma... Uma mãozinha aí... Tô... Tô precisando... Mas tô... Tô gostando bastante, tá? Tô... Me dando... Resultados bacanas aqui... Certo o Torne... Certo o Torne... Certo o Torne entrou... Boa... Muito boa... O Conant... O Conant tá com alguma dificuldade em defender saquinha... O que é difícil... O Mad Racer... O Mad Racer arrisca muito esse aí... Acabou... Tá arriscando... O Neck Breaker... É... Um pouco... Bastante... Mas... Que isso... Ele tá dando muito... Ele tá dando muito... Que a gente cancela né... Acabou tomando um Tornei do Troll... Mais um aí... Olha... Ele tá... Ele tá... Ele tá avisando... Eu acho que ele tá dando bastante... Só com o Mad Racer... Pra avisar mesmo... Ele tá dando umas avanças que acho que não pegaria nenhum botão... Farofou... Tornei do Troll... Expo... Tá boa... Poderia ter punido ali... Poderia ter punido... Ante aéreo aí, Bel... Porra... O cara... O cara esqueceu o ante aéreo agora? Wheel Kick... Ai... Arriscou um... Deu sorte de conseguir defender ele... Mas a riscou um Tornei do Troll... Muito... Cara de pau aí... Matou aí... Não é nem cara de pau... É fora do range... É... Fora do range... Porque quando a gente matou... Farofou... Agora ele tá... Acho que... Mas é uma boa... Acho que tá certo... Quando a gente tá farofando bastante... É... Tornei do Troll... Talvez ele esteja vendo como o Mad Racer... Tá dando um... Tá com buraco no meio dos spins aí... Mas... É... Pelo menos pra... Pra falar assim... Eu... Eu farofo... Eu sou... Eu sou doidão, né? Tá avisado... Errou um... Meu... Que porra foi essa? No segundo hit... Soforte eu também não entendi... Acho que deve ser... Siga-hit de execução... Como diriam que... Oma... Coisas estranhas estão acontecendo... O Konoshi tá... Acho que ele não pegou muito... Média distância do Will Kick... Ele tá dando muito Will Kick... Ele deu sorte no Mad Racer... Perdoar essas duas vezes aí... Mas... Tá dando os Will Kick... Numas distâncias... Muito estranhas aí... Riscado... O outro Will Kick... Meu... O cara gosta do Will Kick... O cara gosta do Will Kick... Deixa ele... Tá enchendo barco... Tá enchendo barco... Tá enchendo barco... É bom isso... Porque se ele perder... Ele vai saber onde ele errou... Segura... Ah... Mas... Aí eu poderia dizer todos os 10 efeitos... Do jogo dele... É fácil... Inclusive... Bruno... Como é que faz pra galera que tá assistindo aí... Se a galera quiser participar um dia... Do stream... Como é que faz? A inscrição... Como é que funciona? É... Era feita a inscrição... Mas... Encerrou... Encerrou... Entendi... Ah... Então fica pra próxima aí... Quem quiser participar um dia aí... Ó... Inclusive... Voltando a luta... É... Eu acho que... Realmente... A... A farofa, né... Não falando no sentido pejorativo... Dos... Acabou dando certo... Eu acho que o principal motivo aí... Foram os torneiros... É... Eu acho... Eu acho que ele acabou ganhando... Porque o Madden puniu as farofadas... Também... Verdade... Mas ele deu... É... Se ele continuar jogando como tá... Ele não vai continuar ganhando... É... Ele não vai... Então... Exatamente... Que você ganha meio que de surpresa... Assim, né... O cara não espera... Isso... Isso é muito bom pra campeonato, né... Mas... Numa melhor de 10... O cara consegue se adaptar... Se o Madden começar a pular reto aí... Imagino eu que... Torneiro vai sair no vento... É... Quando saiu no vento ali... Acho que o chute médio já... Já... Cunha, né... Já... Já dava um regaço... Já derruba, né... É... O principal... Né... O problema do... A gente tá sentindo ele quando ele cai... Não... Não tá conseguindo sair... Tem um negócio também... O... Ele tá pulando pra cacete... Só que... O Abel... Cê... Acho que tem um golpe dele... Acho que o... Que eu amo que eu vi o que eu amo usando... Que acho que é o... Soco fraco... Ele... Ele tem hitbox um pouco melhor... Pra... Cortar anti-aébio... Então se ele quiser continuar pulando... Que ele usa esse golpe... Entendi... Eu acho que é esse golpe... Eu não tenho certeza não... É o soco fraco pulando... Acho que ele dá um meio pra baixo... Assim... É... É uma palmada pra baixo... É... Acho que ele... O médio... Essa salvadora média... Ela pega longe e tal... Mas... Uhum... É... Acho que... É bom dar você de vez em quando... Soco fraco pulando... Soco fraco... Meio que pro cara... Parar de confiar no anti-aébio... Que vai cortar alguns anti-aébio... Principalmente de botão né... Então o cara já fica com medo... Já para de confiar um pouco... Ah... O Davey Dog confirmou... É isso mesmo... Que ela conhece... É... Essa aí mesmo... Acabou de dar... Muito bom... Vocês tão ouvindo a porra do stream... Cacete... É verdade... Ele deu um soco médio anti-aébio... Pegou em encounter... Deu um real kick... Um pouco arriscado... Mas tá malandro agora... Olha lá... Mas pegou em encounter... Muito bom... O soco médio foi muito bom... Mediante aébio... Mediante aébio... Mediante aébio... Fazendo o jogo que tem que fazer... Depois derruba... Depois derruba... Depois derruba... Ele tá conseguindo... Tirar um... Pelo menos um... Um... Um quarto... Opa... Coconut... Não terminou o Chain of the Dragon... Pra não tirar do canto... Muito bom... Tá certo... Certo... Aí... Agora... Agora o Coconut começou a meter o jogo... Tá com uma execução boa... Volta pro canal de novo... Não sai não... Não sai daí não... Defendeu... Defendeu o Vortex... Agora... Os dois vão... Mediante aébio... O cara... O cara melhorou 100% de uma luta pra outra... Agora acho que ele tá arriscando... Acho que ele percebeu que... Se ele entrar jogando muito... Não ia dar certo... Opa... Mas ele conseguiu defender com o Nae até... É verdade... Tá malandro agora... Olha... Dois... Sei lá... Se tava pensando... Tinha algo a perder... Não sei... Por estar no Steam tava meio nervoso... Mas agora tá... É... O Gigante acordou né... Olha... Só no Gigante... É engraçado que a tendência de todo jogador de Street... É ficar Gigante... É... É... O Gigante acordou né... Foi pra rua... Tá ficando... Tá ficando legal... Tá ficando bem equilibrado... Show... Agora... Agora eu posso parar de... Me meter o pau... Pô... 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 Sem violência... Pô... Sem violência... Sem violência... Sem violência... Só... Tornei do Trovo... Nada mais mais... Os Tornei do Trovo... Realmente, então... Mas deu coragem pra ele... Isso que é importante... Acho que o mais importante de qualquer coisa é o psicológico... E eu acho que tá melhorando... Parar de... Parar de vifar... Acertar... Importante... Defender quando tem que defender... Atacar quando tem que atacar... Isso aqui é o mais importante... Pô... O famoso estilo... DG... Dos nossos... Saudoso amigo do DG aí... um abraço pra eles estiverem assistindo 3 overhead né André 3 overhead 5 agarrão exatamente é que vocês não viram minha luta com ele na... ah lá, parou de bifar a porra da rasteira agora a rasteira tá encaixando isso, nossa meu deus, vai ser perfecto? possivelmente um perfecto aí, muito bom pro Zanetti foi só um tô louco bicho a gente tá jogando do jeito que tem que jogar de Abel, acho mesmo a partir do momento que acertam um mix up change of direction meio estranho, mas enfim acertou ah, agora acertou o... o will keep certinho iiii, tá parando da rasteira nossa chance aqui não pegaria esse whiff de... ai 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 muito longe arriscou um change of direction aí, cancela perdoou tá esperto não conseguiu defender essa kunai ai 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 deu um focus errado aí acho que achou que vinha kunai tenta escapar, mas... eu aposto que vai vir um super do madrace a defesa né, você quer dizer eu aposto detalhe, eu ia falar agora que a vantagem era do madrace é do... é do coconut ai 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 o coconut agora tá botando isso ai vai tontear ele tem duas barras e o madrace tem nenhuma muito bom, muito bom no coconut esse... ameaçou o focus nossa, dois perfects isso, print, eu printei muito bom, esse zoco forte que ele deu diante a era foi o esquema a jogada do reinhardt né carrega o focus, o cara pula pra trás e vai pra frente cara, mas você sabe que isso funciona com muitas pessoas é verdade, com o bison também funciona é bem mais gostoso de usar com o bison que você vai pular junto com o médium é, funciona é, funciona não tem jeito né vamos ver ai se vai mudar muito isso com o focus vermelho ai o robot perfect pode dar uma uma... quebrou a moral ai meu é, o robot perfect, realmente que o panache agora dá pra ver que ele tá com um jogo mais solto tá mais corajoso, tá arriscando mais errando menos errando menos esse ultimo ult ele errou muito pouco por exemplo tomar o kunai o cara tomou o kunai e morreu, beleza mas esse aí é é mix up tudo bem que a pessoa não pode tomar todos mas se tomar pô, não tem problema nenhum é mas o... foi uma jogada só foi um encostão que o... o WSK chegou o WSK chegou um encostão que o Abel deu já levou e é mais ou menos eu acho que eu a minha impressão dessa luta é mais ou menos isso né, quem conseguir fazer o McClip quem encostar primeiro conseguir fazer o McClip certo né, quem adivinhar certo vai acabar ganhando e vai ser rápido assim, os dois vão matar rápido essa é a impressão que eu tenho é por isso que o jogo neutro é importante exatamente, esse é o grande diferencial ele não tava atento a esse ele tava fazendo coisas aleatórias no começo aí não rola porque se você não começa o seu jogo pra entrar a porrada você não vai ter medo de matar ninguém quem entrar vai ganhar ou seja, o que vai fazer a diferença o diferencial vai ser o jogo neutro e fazer aquilo pra entrar né e como o medrace ele consegue punir o if a vantagem era dele agora não é mais agora ele consegue bater esquece o backdash esquece esse negócio é, ele deu um backdash aí que acabou indo pro lado contra pô, cortante aéreo o medrace ele gosta de usar essa sereira de shoot forte aí pra depois já cancelar no super pool e já ir pra um mixup né é difícil ver o McClip usando isso né mas ele usa bastante tá usando bem é, não diria que medrace é com uma boa vantagem mas novamente vamos ver olha lá ele tem que mudar o super ele gosta de usar super mesmo tá esperta lá punir o if tranquilo se bem que a ebook qual que é o uso mesmo do McClip é só o Shoryuken eu acho né acho que é o grande uso da barra dela aham se eu não me engano o Ash Snake Break ia dar um pouco mais de dano ah, é verdade também pode ajudar quando a gente arriscou aí um Ash Snake tentou enxergar um pokezinho no vento aí hum acertou o Step Kick mas depois foi pro mix deu o Terminator e levou só que tem um problema de usar esse ex aí porque todos os golpes que a ebook estão dando são com o AS e Neck Breaker e eu tenho impressão que o Neck Breaker ia pegar antes do segundo Change of Direction então eu não sei se vale a pena usar isso mesmo entendi Indyzone vale porque ele dá geralmente ou um socão ou um chute ou um chute é beleza você tá pegando um pouco só agora esses que vem com especial juntos acho que vale a pena verdade muito bom muito bom aí confirme do o isso novamente confirme ele tá dando soco pra cabachado pra conseguir se matar né KS KS tem que matar mesmo o que é isso? o chute forte agora o KS vai ter que ter paciência os dois vão ter que ter alguma paciência aí ele apertou o chute forte acertou a his counter ele entrou que o ifo o Mad Haze acabou aproveitando essa oportunidade eu acho que dava pra ter matado até né matado até ai tomou mas é porque foi muito surpreso o cara nem tava nem pensando o que o cara ia fazer é acertou um chute médium patou né ó que fraco boa distância parou da rasteira parou de juipar exatamente tá fazendo o que tem que fazer ela tá na vantagem o cara que tem que vir tá certo e empatou então 5 frames ou coisa assim é muito rápido isso ai eu não sei deve ser por ai mesmo empatou isso ai falando isso? empatou 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 bem disputado ai já não da mais pra prever o resultado a gente achou que o Mad Haze ia levar com certa tranquilidade até o final é porque as primeiras lutas o coco tava muito tava bem diferente do jogo dele tava muito acuado acho que assim tava acuado mesmo tava zoado tava zoado mas agora ele botou o jogo né vamos ver agora tá bom agora tá bom agora as coisas fazem sentido vamos ver ai pior que foi 4x0 4x0 né 4x0 né foi 4 seguidas dos dois agora tá começou de novo como se fosse que negócio só que agora quem tá na folgação agora é o coconut ele acabou de ter 4x0 né tá no momentum agora quem precisa desabalar é o Mad Haze é o Mad Haze o Mad Haze se ele conseguir punir que eu acho que apesar de estar no momentum assim o coconut ele ainda continua arriscando bastante tá wifando de vez em quando se o Mad Haze conseguir aproveitar essas chances ele consegue dá uma virada ai mas ai que tá né precisa não pode tomar também ele troco precisa conseguir punir vai muito life ainda mais no ebook vai muito life é muito life muito life elas tão boas as louco terminando essa já começa o DSK e Clayton BH hein essa ai vai pegar fogo hein mano cê é louco é só pancadaria hein Lelec fala ai Leito joga de que? muita confusão Guili Guili Ryu é a match que eu acho mais então é o Guili é o Guili que vai pegar fogo pô vamos ver eu acho a luta vantagem pra Guili mas tem suas ressalvas ai no 2012 também? no Super eu tenho certeza é na Super era vantagem do Guili não tenho dúvidas mas vamos ver quando a gente chegar na luta a gente conversa ai eu dou minhas opiniões vamos ver o Guili o Clayton é um ótimo jogador o DSK também tem que falar uma execução muito boa esse Guili esses Guili do Coconaut eu não sei se ele ta pegando algum tipo de de tech ai né acho que a gente tentando arriscar e ta tomando se o Guili passar por cima do soco soco médio abaixado é negócio é negócio tem um tom soco forte tem um tom soco forte tem um tom soco forte acho que o Mad Race ta dando mole ele é bem anseio é é é bem anseio o Mad Race tentou um OS ai mas acabou sendo ai 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 não era isso que ele esperava mas enfim pegou ele tentou um OS mas ele ta errando OS o tempo ele ta saindo ai 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 o Quilo aí tem que ser Jacaré aí tem que ser Jacaré se fosse Jacaré aquela lá aí ó agora é que é o momento o cara da o Jacaré deu mole se cessa se eu tivesse dado o Will Kick um in Next né Esse chutinho aí eu não to entendendo né eu também não estou entendendo E o problema é que eu acho que esse chutinho pode salvar a luta, mas você precisa usar muito esporadicamente, né? Porque dá pro cara tomar as vezes, né? É difícil, mas... Esse cara não espera... Mas ele tá avisando, quase assim... Jacaré! Eu pensei que a gente tava falando do Jacaré Brasil, outro... Não, o Jacaré é o golpe, pô, o golpinho... Ah tá... Porque ele acabou ganhando com ele... Acertou o foco, vamos ver se o mediriz aproveita bem essa chance, derrubou, vamo lá, vamo lá... Podia ter tentado um... É, ele pode tentar um OS que agarrou o normal... Eu não sei o que ele deu isso, mas dá tempo de confirmar... Será que mesmo assim ele tá achando que vale a pena o chip? Pode ser... Mas dá tempo de confirmar se pegou ou não... Dá, dá, pô... É, se eu não me engano, acho que mais cedo a e-book, agora a pouco, ela deu o OS de Command Troll dela... É, mas eu acho que ele tentou fazer de Neck Breaker, pra pegar... Tá, porque aquele negócio aí... O Command Troll dela não é Grab, é Strike... É Strike, não pega rolamento... É por isso que eu acho que ele tentou fazer com o Neck Breaker, pegar o Back Dash... Mas de qualquer forma, ele errou o tempo, porque saiu, né... Olha lá, agora a e-book tá usando barra pra... Iiiiiiii... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Será que não dava tempo do Magic Reis dar uma magia no ar aí, pra travar... Eu acho que não, porque ele voltou do golpe lá, né... Não sei... Mas ele dá pra dar a faquinha normal, né... Ele pode, ele pode dar faquinha, mas eu acho que tava muito tarde pra dar faquinha... Muito tarde, pode dar, é, pode ser... Mas foi muito boa, Lotha Nutt, aí eu acho que pra... Pra ensinar o Magic Reis a parar de dar esse golpe, porque eu acho que tá dando um pouquinho demais... Opa, ele não deu hora de cancel agora... Que pra parar de dar Shoryu tem... Nossa, esse daí eu acho que errou o comando, não é preciso... Que isso? Eu não sei como é que é o comando, aquele golpe... Ai, ai... Tentou um Tornetro EX aí, arriscou... E raise uns block strings aí... Defende embaixo, olha lá, o cara tá defendendo em cima... Tinha risco de... Tomar um rasteirão... Ele não... O Cucuonet deu um stringzinho aí, errou... Errou Step Kick... Opa, deu uma boa... Começou, acertou uma pena... Defende... Ah... Acho que o Cucuonet tá com medo de... Eu não sei... Pode ser a estratégia do Magic Reis... Nossa, meu Deus do céu... Uh... Ah, era da do Ultra, pô... Que isso? Tentou... É, ele tentou ver um... Back Dash... Não, eu tô falando do Mad Race... O Mad Race vai ter punido no Ultra... É, claro... Eu não sei se eu... Cara, não... Não, é muito ruim o Ultra... Eu acho que pegaria aquele... Ah, não... Mas ele tava com pouco life... Não ia me matar mesmo... Tô achando esse... O Mad Race... Eu tô achando que o... Que o Cucuonet tá defendendo muito em pé... Os strings da... Da ebook... Então ele tá tomando muito aquela string de rasteira... Forte... Mas eu tô achando que ele tá defendendo muito em pé... Porque ele tá com medo de tomar aquele Shuriken forte pra trás... Mas... Teoricamente dá pra ver, né? Mas... Aquele Shuriken... Ela sem... Sem Super... Aquele Shuriken forte pra trás dela... Também não faz muita coisa... É, então... Mas... Não faz nada mesmo... Mas... Cadê o... O Thomas? O Thomas tinha que vir pro... Pro Skype aí, pô... Pra explicar do ebook aí... Ah, pode achar que... Pode achar que eu sei... Que eu sei de lutar... Relaxa... Onde tá? No bolso, cara... Guardou? Guardinho... Cê é louco... Só vou liberar ele pra outro desk, cara... Cê é louco... Cê é louco... É, chamo ele, tá aí, ó... É lei... Chegou com aquele carinho que ele tem... Sempre, né? Ah lá... E... 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 E como é que funcionam as regras? Que eu não tô muito inteirado aí, Bruno... Quem morrer, perde... É... Como é que funciona? Ah... É... Vale tudo... Vale tudo... Vale... Vale da Redfit... Vale da Redfit... Vale tudo, entendi... Kinga mãe... Só no vale da bunda, né? É... Dependendo do que a gente estiver jogando... Até vale, né? Se você tiver interesse aí, né? Vai saber... Uma rádio católica, cara... Mais uma aí... Tá quanto? Eu acho que eu me perdi... Tá 5 a 4... 5 a 4... 5 a 4... 5 a 4... MagHaze... MagHaze fez uma aí... Parou... O que o Legend falou? Não, o Verid... É... O que ele falou? Não, é... É que ele lembrou da parada da... Do cara falando... Do... Era o jogo de Uffball... Ei, vale tudo, vale tudo... Vale da Cura, né? O que? O que é isso? Uma rádio católica... O cara fala... O negócio dele... Eu tô neutro, é... Não vi esse vídeo... Como eu vou procurar esse vídeo? Porra, muito velho... É, porque... Os strings estão tão legais... Coconut pegou um pulo aí... No Strap Cake... Ui... Ih... Meu... Que que é isso? Eu não sabia que esse último hit aí... Quebrava uma foca... Não tinha nem ideia... É... É... Defende, né? É malandragem... Hit em hit... Pega e quebrava... Arma... Isso é nem ideia, cara... Boa... Boa do Coconut... Já fez uma vantagem boa aí... Se jogar na... Hum... Focus Dash... Tranetro... Agora tá com uma vantagem muito boa... Se ele não quer parar ofensivo o Coconut... Gastando barra pra continuar... Não quer sair... Não quer descolar... Quer matar... Quer matar... Não quer dar espaço pro ebook... No começo... No começo... No começo... A ebook tava dando aquele... Command Grab dela... Pra... Cortar os torrentes do troll... Só que agora... Ela não tá mais fazendo isso... Então é uma boa hora... Do Fortnite começar a dar o... Torrentes do troll direto... Aí vai pegar o Focus... Vai... Vai pegar a Tec... Iiii... É... O que o MAD ta fazendo... Mas é que... Eu vou falar a verdade... O MAD não tá gastando a barra mais pra nada... Sim... Pra falar a verdade... Talvez esse chip que ele esteja dando aí... Seja de propósito... Porque ele não tava... Eu acho que... Valia a pena ele dar uma farofadinha num... Num... Num Shoddy X aí... Pelo menos um ou outro... Não... É tão... É um Neckbreaker X... Eu acho que o Shoddy X dela... Tem... 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 FADC... Então tipo assim... É... É um safe... É unsafe, né? Mas assim, dá pra você tomar uma faquinha depois de vez em quando, né? Às vezes dá pra você dar uma vaciladinha e não conseguir punir. Acontece. Cancela e é pra descer. Nem que seja pra trás. Melhor ainda. Melhor ainda, né? Gasta três barrinhas aí, mas... É, o fact-test dela apelão pra caralho. É verdade. Eu não sei. O MadRace tá... Eu tô achando que ele tá dando super no chip mesmo. Ele tá contando com esse super pro chip. É o que o cara não fala, cara. Coisas estranhas. Tem que dar a Magia X lá, pô. Que dá três hits a... Também, tem jeito, pô. Usa barra pra perder. É, pelo menos no meio do combo dá com a X, né? É. Se ele não tá usando pra mais nada, usa pra X. É um daninho um pouquinho a mais aí, mas... Exatamente, Lazer Doid. O cara tá gastando. É, é a impressão que tá dando, Lazer Doid. Cara, eu acho que é melhor acertar. Eu acho que se eu olhar na frame data, vai dizer que... Que ir acertando dá mais dano que ir defendendo. É, mas... Mas no chip deve dar mais dano do que se as barrinhas ficarem lá embaixo piscando a luta toda, né? Que... Só pra chipar. Não é pra matar. É só pra... Tipo, o cara tá com... Meio life. Se usa o super. Pra ele ficar com... 40%. Pô, muito negócio. O que que vocês acham aí de escolhas de Ultra aí? Será que eu pensando assim, será que o Ultra 2 da ebook às vezes não pode ser útil pra alguma coisa? Pra comprar, né? Pra comprar. Cara, eu vejo mais esse Ultra pra... Pra pegar machia. Exatamente. Eu acho que ele pode ser útil pra pegar esses... Will Kick? Will Kick, exatamente. Will Kick. Pode ser. Eu acho que vale a pena testar. Ainda mais se o Foconet, de vez em quando... Não sei se pune na defesa. Mas o We Faro, sem dúvida. Tipo, nessa ocasião agora. O Foconet tá... E ele é usado em combo também, né? Pra dar mais dano. Exatamente. De repente vale a pena. É como o Ultra 1 ele não tá conseguindo acertar nada... É, ele usou uma vez lá no 1S, que foi muito bom, inclusive, mas acho que tinha que... Nunca mais, né? É bom ir pro 2, por menos, combo, né? Exatamente. É, ou... Esse OS ele não tem risco nenhum, né? Só vai sair se ele acertar, mas ele não pode errar. Já usou a barra aí, ó. O que foi isso? Parou na cara do Lobel, ficou olhando pra ele e ele fez o Lobel. Bem. Ó, tá usando o barra agora no Mad Ace, hein? Eu acho que ele tá ouvindo isso, não é possível. Tá usando o barra agora no Mad Ace, hein? Os narradores tão consertando os jogadores. Ou estragando, né? Vai saber, né? Pô, é, você nunca sabe. Não sei se ele estragasse, né? Imagina, o cara, se ele jogou a experiência, saiu pior do que era. Muito legal. Já pensou. Muito bom. Então, o jogo neutro dele, nenhum dos dois tá com... Não sei se eu que tô acostumado a jogar com... Tô mais, um pouco mais acostumado a jogar com o moleque ou menos. Nossa, cortou aqui. Mas... Aí, o Abel, ele pôde ter aproveitado que a e-book tá com receio e tentado ganhar barra ali. Eu não sei se a e-book tá preparada pra... É, pra dar um... Pra dar um... Pra dar um neck break do outro lado da tela. Ele deu pra aquela... Porque ele tava com quase uma barra. E o Mad tá dando uns pulos reto aí pra... Pegar as farofadas. É. Pegar as farofadas, exatamente. Pegou? Boa. Mas não foi OS, né? Ele deu e... Ele leu mesmo. Leu mesmo. Mas ok, pegou. Fez um dano... Como é que você sabe diferenciar se ele deu e se deu, né? É, ele teria feito com OS, né? Ele não fez com OS, né? Ele simplesmente deu. Ó, castou barra ali. Castou mal. Certo. O Coconut também tem o costume aí de usar bastante inner direction aí de longe, assim, pra nem taciscar alguma coisa, o que é interessante também. Esse suquinho fraco pra confirmar. Legal, não terminou pra não tirar o canto. Soco forte do Keoma. Ai, 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 passando de um lado pro outro. Tô nem entendendo o que tá acontecendo mais. Hum, caramba. Ai, 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 tentou... Tentou fugir na rola de X. Agora conseguiu. O meio de sempre da rasteirinha ali, né? Ó lá. Aqui, acertou a rasteira. Pegou a faquinha. Mesma situação, Vortex, vamos lá. Faltou o golpe X de novo ali, ó. Poderia ter sido mais de negócio. É o bo... Hum... 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 Jacaré de novo, Jacaré. Ó lá. Pô, agora ele deu mole, porque ele tava quase com o super cheio. Com o super cheio, ele poderia... Uma mandada... Agora sim, é verdade. É verdade, bem observado. Ia ser garantido. Agora já é mais garantido. Ai, 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 ai. Farou o forró. Deu, arriscou o último. Ai, ai, ai. Jacaré, Jacaré, Jacaré. Não tem outro. Jacaré. Kunai não é projétil. É strike. É sério. Não, é verdade. Se fosse projétil, não ia pegar. É, tanto que soco é um... É algo meio diferente, né? O unicorn. Tanto que se você der um soco, alguma coisa, ele corta, né? Uhum. Então... Magia também... Também destrói com nada. É, apaga, né? Acho que deve ter... Deve ter algo... Eu não sei, né? A pedra do Code, a faca do Code, quer dizer, quando você taca no cara, né? Ele não conta como projétil também, né? Se você der um jabzinho na faca, acho que ela deve cair, né? Não sei. Cai, cai. Nunca testei. É, magia... Eu não crentei em nenhum Code que pegou a faca, na verdade. Eu não sei nada. Eu sei que era da chip. Só isso. Tá da chip, né? Botão, assim, né? Se você der magia da pedra, ele taca a faca. Mas... Eu acho estranho, né? Porque o cara, quando ele taca a magia, ele gasta a faca pra jogar e ele perde pra magia. Eu acho que a gente tinha que ganhar, né? É o mínimo. O cara tá perdendo a faca já. Não, não... Isso aí são coisas pra se discutir na Ultra. E vamos ver como é que vai ser. É de 6x5 pro Mad Rays. Vamos ver que situação. Tá briga de cachorro, hein, meu? Tá briga de cachorro louco. Tá brava a luta aí. Cachorro 6 meses sem cruzar isso aí, velho. Lembrando que daqui a pouco aí tem outra luta aí. É, a final... Clayton e DSK. Clayton e DSK. Você aposta em quem, Alex? Clayton e DSK. Nem ideia. Nem ideia mesmo. Eu acho que é uma luta... Uma luta muito bonita, assim. Desde a E332, é uma luta parecida com aquela época, assim... Inclusive, os dois jogadores, eles são conhecidos pelo aspecto estético dele. Aspecto estético? É, eles são muito bem... Bem apessoados, o DSK é muito bonito. Verdade, verdade. Isso aí é... Muito musculoso, né? Muito bem... Bem observado, velho. Mas falando de luta de Rio e Guilherme, eu acho que é uma das luta que eu mais gosto, assim... É completamente baseada em espaçamento, assim... Então, eu gosto muito dessa luta. Acho bonito. Afeiçoado, me afeiçoado. Afeiçoado também, parceiro. Errou, confirma o Coconut aí. Vamos lá. Eu acho que o Coconut tá com... Não sei se vocês me deram a mesma impressão que eu. O Coconut tá com um pouco menos de passagem, tá indo com um pouco mais de sede ao pote. O que tá sendo bom às vezes, mas nem sempre. É, que negócio. É bom você dar aquela avançada pra dar uma variada no jogo e o cara... Dá uma assustada. É a mudança de estratégia. Mas você vai, assim, todo o tempo todo. Ah, gostei desse do Mad, hein? Um OS bom aí, do Mad Race. Mas eu acho que o Coconut tá com um pouco menos de paciência. Não sei se eu, que sou retranqueiro mesmo, mas... Eu me sinto um pouco desconcontrado. É onde que, cara? É óbvio que você é retranqueiro. Eu tive que... Te fazer parar de andar pra trás pra você... Melhorar a sua eficiência em algumas lutas. É verdade, né? Eu gosto. Nossa, eu gosto de andar pra trás. Mas não... A minha atrapalha muito mesmo, essas vezes. O Daiminion fala que ele gosta de jogar no campo, cara. É verdade, né? E pior é que ele joga muito bem no campo mesmo. Eu vejo as lutas dele, assim... É, ele é um jogador. Muito bom, hein? Outro nível. Bom. O cara é curto também. Tem um pouco de paladar. O Konanti tem esse costume de dar aquela avançadinha pra meio que pescar alguma coisa. Ele dá um... Um dash pra frente, dash pra trás. Dá um puninho pra frente, puninho pra trás. Ele tem esse costume de dar essa... Jogar isca aí pro cara, né? É verdade. O Manuel quer jogar, cara. Vocês vão recusar assim? Foi? Foi? O Manuel falou que queria jogar ali, ó. Na live. Quem que é o Manuel? Sei lá quem é o Manuel. Alguém dá conta de vocês. Ah. Olha a rasteira whiffando, bicho. Isso é muito perigoso. Nessas obras, o Ultra 2 da e-book aí poderia fazer a diferença, né? Ah, porra. Porque... Na rasteira eu não sei se ele puniria. Se ele tivesse fazendo um bufferzinho, enfim, beleza. É, verdade. Mas é que eu acho que o Magic Reade tem que usar um... Ai, ai, é. Torneio do Tron. Esse Torneio do Tron. Soquinho, chutinho, Torneio do Tron é um negócio que pega muito mais do que devia, né? Quando você joga com esses personagens assim, você fala, ah, não vou dar. O cara vai pular, o Inja vai tomar, mas assim, toma. E toma mesmo. É essencial também que o Marquinhos tá na seca pra enfrentar o Kaju, só que, né? Todo dia ele fala. Marquinhos? Ele tá duro pra enfrentar o Kaju. Ele falou que Rakan não quer ir muito bem. Sério? Não. Tá certo. Não, mas o Marquinhos, o Marquinhos é... Eu conheço ele de outros carnavais, velho. Olha só, olha só. Os dois esquivando na última hora do Kaju. O que é que ele acha? Vantagem do Coco. O Coconut deu um... Pô, ele cai meio estranho aí. Achou que ia pegar. O Coconut não tá conseguindo acertar, estranho, não tá conseguindo acertar Step Kick. Mesmo em counter, ele sou forte, mas jebzinho ele tá conseguindo. Ok, né? Serve pra confirmar. Reduz um pouco o dano, mas o importante é acertar e derrubar, né? Que é nisso que o Coconut tá conseguindo meter o jogo. Ih, caramba. Meia meia. O número do Bruno aí, ó. Não. Meia meia. Meia meia. Meia meia é só um par de meia, cara. Meia meia, pô. Meia meia. Tá brava a luta, hein, velho? Tá brava. Porra, mas a questão é que tá melhor do que no começo. No começo. Tá rápido. Isso, mano. É, o Coconut tava outra coisa, né? Porra, porra. O Coconut que se adaptou aí, meu. E eu sempre me impressiono. Sempre que eu vejo o Abel jogando, eu sempre me impressiono que o dano dele é muito alto, assim, né? O que é que meia fala, não tá, hein? Não sei, não sei. Vê essa mensagem aqui. Irmãos Brothers. Não sei. Mas o dano dele é muito alto mesmo. E é difícil a gente ver o Abel, né? Eu achei o... O Keoma aí. Tem meus Dark jogam tempo de Abel. Tem meus Keoma ajudou bastante a popularizar. Eu não sei se foi coincidência, mas depois do treta, assim, eu vi mais Abel do que eu costumava ver. O que é bacana. A gente... É legal aparecer nos jogadores, assim, né? Eu ainda acho triste. Eu entro lá pra enfrentar, pra procurar esse pessoal aí diferente. Eu só encontro o Ryuk, hein? É que você tá na PSN. Não. Não, live e PC. Ah, live e PC. É o trabalho de logar. Entendi. Tô brincando, hein, galera. A PSN só fazendo flamenzinho, hein? Eu também gosto muito da PSN. Acho que os dois... Os três sistemas tem bons jogadores, né? Wii Arena. Agora você é só da Wii Arena, né, Alex? Oi? Você é da Wii Arena agora, né? Wii Arena? Verdade. Agora... Meu negócio é outro agora. Se tivesse o Pikachu aqui, né? Olha o Vortex pegando lá. Ah, não sei. O Mad Raze, ele gosta muito de usar essa rasteira forte. Impressionante. Acertou. Isso é uma coisa boa ou coisa ruim? Tá dando certo, ó. Ele ganhou esse round também com essa rasteira. Mas é algo que a gente não vê muito em e-book, assim, gente. Não é algo muito comum. Mas tá dando certo. De repente, se o seu Abel tiver a reação de ver o Super Pulo e dar o Skyfall, eu acho que pega, né? Pode ser. É, dependendo do lugar que o e-book tiver no ar, às vezes pode pegar mesmo. Ó, o Coconut, ele tá com reflexo bom pra defender o overhead, então, eu tô percebendo. Ele toma muito pouco o overhead. Só que ele toma bastante rasteira. Talvez não seja o Fox. É, talvez ele já esteja meio que... Né? Sempre procurando o overhead. É, isso é porque o Mad Raze, ele abusou muito do Shuriken com a pedra de chute, eu acho, né? Acabou meio que... Ensinando o Coconut a defender. Hum, acertou o Faqia no pé. O Mortal Faqia no pé. Boa. O Coconut errou, acertou o Super Pique, mas errou o combo depois. Suco forte. Vamos ver o que ele faz. Resetou. Boa, Tornado. A gente proibiu o infinito aqui. Proibiu. Tá sério, senão a gente tem que ficar chato. Ai, ai, ai. Mad Raze é... Entregou a paçoca. Acertou a rasteira que ele tanto gosta. Tomou um torneio. É o dano que a gente espera, hein? Bem, último round. Mad Raze ainda pode ir. Coconut... Tá... Coconut tá conseguindo... Eu acho que o diferencial tá sendo talvez punição, assim. Acho... Coconut tá conseguindo punir um pouco melhor os erros do Mad Raze. Tentou reset. Boa. Acertou a rasteira. Shuriken Axe, finalmente, do Mad Raze, pra tirar o cara de perto. A sua atrasa aqui aumentou. O cara é parado ali. Olhando pra cara do outro. Vamos lá, olhando pra cara do outro. Hummm. Quando a gente acertou o Tender Draft que ele gosta de usar de longe. Se ele tivesse cancelado, dado um ultra, mas difícil mesmo ver. Acho que ele pensou que tinha pegado a defesa. Um pulo... Uma voladora não ortodoxa aí. Pulo reto, soco fraco, não imagino eu. Fez carinho no... No cabelo do E-book, ela borrou. Nos cabelinho dela, né? Bem, boa. Mas foi boa. O Coco passou aí, hein? Sete. Sete a seis pro Coco. Sete a seis pro Coco. Tá chegando nos finalmentes aí. Se alguém vai meter o jogo, agora é a hora, hein? Eu sei que esse Ong aí é Oh My God. Cara, ainda bem que vocês não estão vendo o chat. A conversa que se instalou ali, bicho. Que conversa que tá tendo aí? Tô falando de cheiro de suor, cheiro de velho, cheiro de homem. Deve ser o Marcel. O negócio de homem aí é o Marcel. Eu tenho certeza que é o Marquinhos. Só pode ser o Marquinhos. Não é Marquinhos, não. Ou é o Leijo, então. Eu uso o Marcel e o Land Rover. Não, o Leijo deve estar no meio. É um negócio de cheiro de homem. Não é possível. Caralho, isso. Eu já fui no jinto. É isso, tá achando o máximo, viu? É? Eu adoro conversar disso. Sete a seis pro Coco. Tá legal. Tá bacana a luta. Eu acho que a diferença de dano do Abel aí, com relação ao iBook, tá fazendo a diferença. Deixa eu ver. Olha, na verdade nem tanto. Porque o mix-up da eBook dá tanto dano. É. A diferença é que ele tem as duas porradas e as duas porradas da 10. Exatamente. O problema é que o Mad Rage não tá conseguindo acertar tanto o mix-up. E talvez não esteja aproveitando tanto. Acho que agora eu vou dizer. Eu acho que essa rasteira forte dele talvez esteja atrapalhando que ele tá diminuindo um pouco os combos nisso. Eu gostei disso aí. Eu gostei disso, Alex. Agora eu vou dizer. Você tava defendendo. É. Eu vou pular a realidade agora. Essa porra de sasteira tá um saco. Confiou. Boa. Ele deu uma enroladinha pra encher um pouco mais de barro o Coconut aí. Tá certo. Bem. Mati. Mati o iBook. Mati. Foi rápido. Foi rápido. É. O Abel tá bravo. Tá bravo. Boi bravo. É roupa vermelha, cara. Faz isso. É roupa vermelha. É o Berset. Nossa, pegou no braço do... Ah, dá. Uma rasteira. MadRace. Boa, combinho. Peguei dado com o X, né? Acertar mais um perto de Thun, mas o Coconut conseguiu sair. Boa. Funiu. Muito bom. Muito bom, MadRace. Funiu direitinho. Agora é jogar na... Jogar na... Na manteiguinha agora. Só na manteiguinha. Não quer mais... Olha o Super. Agora é. Me liga no Super, vinda. Olha o Super. Ah, fechou. Não, ele vai deixar o Super pro terceiro round, o Bran. Vamos ver, vamos ver. Desconfie. Aí. Agora sim. Agora ele não tem nem opção a não ser deixar pro terceiro round. Mas o MadRace jogou bem essa aí. Jogou bem, jogou bem. Bem. Funiu direitinho o Will Kick. Acho que isso aí... Se ele conseguir punir o Will Kick... Mas eu vou fazer pra galera também. Tem como farofar coisa entre os shoots da Ibuki. É, o Coconut fez o... Tornado Lex, né? Fez, né? Uma hora, outra, ele trola. Mete o Ultra logo, o MadRace. Verdade, mete o Ultra. O problema é que se a Ibuki não fizer nada, né? Mas... Mas é um risco... Ele dá o Sin Life aquela hora, mas ele... Não é, não tem o que fazer. Exatamente. Tornado Lex, vai a pena. Vai a pena, com certeza. É ganhar o round ou perder. Perder o Will Kick. Oh, meu Deus. O Coconut gosta muito de dar o Will Kick, mas o MadRace não tá conseguindo entrar. Tomou um Will Kick aí. Nossa, que dificado isso. O dano que o Will Kick daram... Matou de novo. Matou de novo no Will Kick. Muito Will Kick. Talvez... Eu não... Alguém pode me confirmar aí. Will Kick na defesa, o Ultra 2 de Ibuki puni? Deixa eu ver aqui, né? Na Wickzinha. Faz o seguinte, olha aí, Bruno. Na Wickzinha. Olha aí. Calma. Mati. Mati a formiguinha. Céu, louco. Céu, louco mesmo. 8, 6? 8, 6. O Will Kick... 10. Médio, menos 11. Forte, menos 12. E é X, menos 6. Só que isso é no primeiro frame. É, no primeiro frame. Depende distância, exatamente. É, ou seja, o fraco ele vai de menos 10 a menos 3. Tá. Até menos 10. O Ultra 2 está na pior das hipóteses. Está em 9. Está em 9. É, na pior das hipóteses. Vale a pena... Se o Will Kick estiver de pertinho, vale a pena punir. É, só se... Não tem o seu filho. Normalmente o Will Kick tem que pegar quando o pé do Abel estiver lá no alto, assim, né? É, não sei. Porque acho que só pega lá no alto quando é o X. Eu acho que o Will Kick está tão lá no alto. Entendi. Deixa eu ver se... Os ativos são diferentes. Rastei, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, o EX tem 3 a mais ativos. Que é justamente o tempo dele ficar lá no alto. Entendi. Lá no alto. Tem um soco, o Mad diante aérea acabou tomando um chute médio, mas provavelmente não foi pra frente. Fora em Sky, na 90, aí a gente encheu um pouquinho de barra. Legal. O Mad diante está com medo do dano. Só essa faquinha que ele está dando, ó. É, ele não está riscando. Ele está dando faquinha. É tipo quando o Akuma está com medo, assim. Você começa a pular pra trás com magia. Então todo Akuma tem medo. Vai. Boa. Se o Will Kick aí foi bom. Cortou o Slider aí. Não sei se foi por causa de um stripo. É o mais alto que o Will Kick. Que o stripo, né? Tá. É isso em um frame a mais. Isso é o menos 10. Tá. Imagina que o Forte seja mais negativo ainda, né? É, o Forte é o menos 12. Entendi. Boa. Bom overhead aí, mas não conseguiu bater depois. Principalmente porque pegou em pé o Abel, né? Acho que se o overhead só dá pra bater quando pega a baixada, né? Até que é making meek. Sério? Eu não sabia disso. O overhead da E-book só dá pra você bater depois quando pega o cara a baixada, né? Porque pega como se fosse um meek. Nossa, se fosse dado o Axe tinha matado. Vamos verificar essa informação. Verifica aí. Entendido. Boa. Feito o que tinha que ser feito. Deu. Para o Forte é o Axe aí. Isso o overhead tem que fazer um pouco mais. Ó. É. É. Mais 5 on hit. Mais 3 on block. Não faz nada que... Então é uma baixada. É. Estranho. Eu vejo ele errou mesmo. Eu acho que é baixado. É porque pega no final. É porque pega mais vantagem. Porque... É, porque pega... Acho que... Acho que pegaria no... O segundo ativo. É, é como se fosse um meek aí, né? Aham. É. Acho que ele é mais 6. Eu não tenho certeza. Mas pode ser. É. O Thomas aí, o pessoal do chat, deve saber responder melhor pra gente. O Thomas sumiu, gente. Não tá falando mais nada. Então outros jogadores aí. Acertou uma... Uma vovadura fraca aí, o MadHate. Cortou o soco forte do... Esse tipo de coisa que faz diferença. Ultra. Pegou? Pegou. Pegou. Eu não sei se mata. Será que mata? Ele fez... Depois do Super ali, tinha que ter... Do Ultra. Tinha que ter metido o Rory X ali. É verdade. É. Mas esse Ultra aí foi bem desespero mesmo, né? Tava muito longe pra pegar. Acho que não tinha... Agora eu tô... Eu tô ficando bolado com esse... Esse pulo da ebook cortando a cotovelada do Abel. Pegou. Tem a ser. Match point. Coconut. Match point. Uma coisa que dá problema nesse jogo é que muitos mix-ups vêm a partir de pulos. O corte antiaérico. Fudeu, cara. Fudeu. Verdade, né? É isso que é o problema e o que mais dói mesmo é que é o doendo psicológico, né? Você, uma voadora, cortar o seu antiaéreo é uma das piores sensações que tem porque você vai ficar com aquela dúvida. É. Aí você fica concentrado no cara pular e você perde o seu... O seu posicionamento ideal. Porque às vezes... Exatamente. Quando você tá no seu posicionamento ideal e você toma, pula, bicho, fudeu. Aí você não tem onde ficar, aí fudeu. Verdade. É algo que me incomoda muito de Gui, quando alguém é uma alvadora, por exemplo, com soco forte do rio, assim. O soco forte do rio, ela corta bastante gancho, assim. Nossa, é uma sensação inexplicável, assim. Você para de confiar naquele que você confia, sabe? Tipo, onde está seu deus agora, sabe? Caraca. E agora... É. Tocou com a noite. Quem diria, hein? E o bizarro, Alex, é que se o cara soca a mão do maluco, dá tanto dano quanto socar a cara dele. Nossa senhora... Nossa senhora... Pegou? É, então. Saiu já um lá, mas... Tem que ser OS, né? Não tá saindo OS. Ô, louco! A jogada jacare... Média arriscada. É, jogada jacare-brasil, né? Às vezes pega, né, gente? É, o risco é muito baixo. Vale a pena fazer. O problema é que ganhou quatro barras, né? Quando... Quando o pessoal que o throw é muito fraco, eu geralmente deixo o cara da porrada. Por exemplo, Yung, o throw dele é horroroso. Então, tipo assim... Eu quase nunca dou tech. Deixa bater. É verdade. É, que o Yung acaba tendo o command grab só pra dar uma... Mas é verdade. Não vale a pena tomar o agarrão dele mesmo do que tentar apertar o botão e tomar... Uma coisa de agarrão. Frame trap dói muito, bicho. Dói muito mais que agarrão. O foda é agarrão, tipo... Que gera setup. Aí você não tem o que fazer. Se você tomar frame trap, você mostra. Tomar agarrão, você mostra. Agora pegou. O que que ele tentou fazer, o... Croponote, será? Tentou rolar? Tentou o que? Tentou o que? Foi boa. Foi boa do MadRace. Faquinha. Acabou? Acabou. Matou com o Eggson. Até que enfim, usa esse golpe. Matou. Continua sendo o match point do Croponote, mas... É aquilo. É a força psicológica. Esse tipo de D-Round vale mais que qualquer outra coisa. Sete points. Vamos ver. Sete, né? Nove e sete. Tá próximo. Tá próximo ainda. Vamos ver. O MadRace não pode deixar sabalar com esse match point aí. Vamos ver o que o MadRace vai aprontar aí. Ele falou que se azedar, vai pegar o I1. Se ele pegar o I1, desliga o stream. Ele tá logo avisado. O DSK em campeonato já treinar setup, com certeza. Esse cara aí é rato de setup, de combos. Ele gosta. Ele é rato de plexus. É rato de plexus. É o rei do plexus. Se auto-intitulou rei do plexus. Se auto-intitulou rei do plexus. O famoso DSK. Red Focus tá aí pra... É, verdade. Mas o DSK tem um hero bem diferenciado, assim. Ele tem uma base, assim, muito boa, mas ele também gosta bastante de vingos coisas novas, assim. E quais são os defeitos dele? Setup... Ah, eu não sei quais são, assim. Faz um tempo pra jogar com ele, mas... Não sei quais são os defeitos. Vamos ver na luta como é que tá o jogo dele aí. Mas eu sei que o diferencial dele, eu acho que ele tem uma base muito forte. Mas ele gosta bastante de vingar também, assim. Dá uns setups que Tatsumaki no chão pega nas costas. Enfim. Ele gosta de fazer umas loucuras aí. Que bom termo. MadRace aí já começou na ofensiva, acertou um já. Deve ter recuperado o stun já do Coconauti. E estranho que eu não vi o Coconauti ficando tonto em quase nenhuma luta. Que ele manja das cultarias, é por isso. Ele manja das cultarias, é verdade. Quem manja das cultarias não fica tonto, né? Não, não. É difícil. A rasteira que você adora, Alex. É verdade. Essa rasteira aí... Não tem uma vez que eu vou ver essa rasteira que eu não vou lembrar do MadRace agora. Pior que você vai ver com ele mesmo. É verdade. O Coconauti tá abalado, cara. Deixa o saco do Coconauti ver esse stream aí que o próximo campeonato ele vai estar usando. Eu acredito. Uh, boa, boa. Jogada do Keoma aí, né? Que ele gosta. Ultra. Jogou um saco de batata. Ai, ai. É muito rápido. Minha nossa. Tornetro. Tornetro. Nossa. Foi o forte, né? É possível. Agora o cara tá triste. Meu Deus do céu. Vai bastante Tornetro. Bem. Como é que chama isso aí? Round? Mecha round. Eu gosto porque... A entrega da paçoca chama isso aí. A entrega da paçoca chama isso aí. Tem que ser uma porrada muito legal pra poder a pessoa ticar no chão do... Nossa. Pega longe pros Tornetro. Muito bem dado aí também pelo Coconauti. Boa. Vai acabar, vai acabar? O Coconauti tá corajoso. Tá corajoso agora. Mas tá certo. Tá certo. Não tem muito mais o que perder. Nossa. Rasteira. O Lafati pede Super, o Lafati tá pedindo Super. Acho que vale a pena, vai ficar registrado. Se for pra foder, faça no Super. Vai lá, vai. Vai Brazil. Pera opa, botou na casca de banana. Tem proporção em theory. Vocês comemoraram o Super, é tipo o equipe assim. Oneip. Vai acertou, acertou só. É a chance do MAD Raze. Não arriscou demais. Já acabou. O Vick acabou, e aqui tá rolando ainda. Ele vai arriscar o Ultra 1 aí. Bem, tentou. Tá certo, pô. Parabéns aí pros dois, de qualquer forma. Parabéns pro Conecto Furioso. Parabéns pro MadRace. Exato. Ficou bem. Mostrou umas técnicas bacanas aí de Book aí. Rasteira forte aí. O Super na defesa.